Olá, sejam muito bem-vindos. Esse é o podcast Aprender e Ensinar. Essa é uma série especial de podcasts do portal Fiz em Ortopedia, no qual eu, Ana Maria Siriane, vou ser sua host e vou falar a respeito de assuntos que estão relacionados ao processo de ensino-aprendizagem. Você é estudante, professor ou você é um profissional de saúde que precisa continuar estudando para se manter atualizado? Pega aí uma cadeira, senta e vamos aproveitar juntos. Ou se você preferir, faz isso correndo, mas não deixa de escutar. Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o episódio número 19 do podcast Aprender e Ensinar. E como vocês sabem, nós estamos falando a respeito de processos de avaliação do estudante nesse mês agora e eu tenho uma convidada especial e é especial mesmo porque, eu não sei se vocês sabem, mas no Brasil a gente já está começando a ter grupos de professores que estão se dedicando a estudar o processo de ensino nos cursos de graduação de fisioterapia. E é, assim, muito bacana para mim, depois de ter sido banca dela, poder convidar para estar aqui no podcast contando a experiência do trabalho de mestrado dela, tudo o que aconteceu por lá. Eu estou convidando, então, para começar aqui comigo, Érica de Matos Reis Ferreira, que foi aluna do programa de mestrado de ciências de Reabilitação na UFMG e orientada da professora Daniela Virginia Vaz para estar comigo no episódio de hoje. Érica, seja super bem-vinda, por favor, fique à vontade, se apresenta para o pessoal quem é a Érica, o que ela faz, no que ela é graduada, o que ela está fazendo hoje, mas principalmente por que eu te convidei para vir hoje comigo. Tá, jóia. Bom dia, pessoal. Ana, muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui falando junto com você, principalmente falando sobre educação na saúde, que é um assunto que mexe muito comigo e me agrada muito. Bom, eu sou formada em fisioterapia, formei pela UFMG em 1996, então já tem bastante tempo. A gente formou no mesmo ano, né, Érica? É mesmo? É. Então, formei em 96, dois anos depois eu comecei a dar aula numa instituição lá em Belo Horizonte, na Newton Paiva, era um curso novo que estava começando na faculdade, por isso o meu gosto pelo ensino, porque logo depois que eu formei, eu já comecei a trabalhar como professora. Antes disso, eu tive o incentivo do professor Paulo Henrique Ferreira, junto com o professor Magui, David Magui, já fui monitora do professor David Magui aqui no Brasil. Nossa, que coisa chique, gente! E aí eu acho que isso também foi um incentivo para a docência, né, ver os dois trabalhando, ser monitora deles nos cursos. E aí comecei a dar aula, comecei a fazer algumas disciplinas isoladas de mestrado, na época não tinha ainda na UFMG, era na medicina, mas por motivos pessoais eu saí de Belo Horizonte, dei uma abaixada de bola nessas atividades docentes e vim para o interior. Depois eu resolvi voltar, e aí eu fiz, então, o mestrado na UFMG, na área de educação, porque a professora Daniela Vaz é uma professora que investe muito nos estudos de aprendizagem, metodologias de aprendizagem e ensino, e ela viu no meu currículo um potencial para estudar sobre alguma metodologia e algum tipo de atividade ou estudo que se relacionasse com a educação. Então, a gente fez o estudo que foi investigar a auto-eficácia no contexto do ensino de graduação na fisioterapia. E é por isso que eu estou aqui. É mesmo, gente! Então, vocês viram, né? A auto-eficácia fica rondando a minha vida. E eu sempre comento isso quando eu falo de auto-eficácia para a dor nos nossos pacientes mais crônicos, né? Que a auto-eficácia é um conceito da psicologia que se aplica a várias áreas da vida da gente. Então, em tudo que a gente vai se sentir competente, tem que envolver algum grau de auto-eficácia, alguma percepção de que a gente é capaz de fazer aquele negócio de uma forma bem-sucedida. E ninguém melhor do que os estudantes, né? Para a gente estudar a auto-eficácia, porque, afinal de contas, as pessoas têm competências diferentes em coisas diferentes. Por exemplo, quando alguém escolhe fazer um curso de saúde, muito provavelmente ele se sente mais competente na área de biológicas, se sente mais competente para o cuidado, né, Erika? E só que na graduação a gente não estuda só o que gosta, né? Não! E aí, é interessante, Erika, essa coisa de você ter sido professora e depois ir estudar ensino e estudar um aspecto específico da avaliação do estudante, né? Eu queria que você contasse um pouco para o pessoal como é que foi isso, em que contexto foi que você estava estudando os estudantes da fisioterapia? Conta para nós. Bom, os estudantes da fisioterapia, eles estavam no terceiro período. Na realidade, no mestrado, a gente realizou dois estudos. Então, um estudo foi realizado para investigar estresse, ansiedade, como que os estudantes avaliaram a experiência de passar pelo OSCE, que é o Exame Clínico Objetivo Estruturado, eu vou explicar daqui a pouquinho o que é o OSCE, e a auto-eficácia após o OSCE. E relacionar essa auto-eficácia, o estresse e a ansiedade com o desempenho desses alunos no Exame Clínico Objetivo Estruturado. E o outro estudo foi relacionado à aprendizagem motora, aos conteúdos da aprendizagem motora. Então, a gente avaliou estudantes e profissionais de fisioterapia, avaliamos a auto-eficácia desses indivíduos relacionados ao conteúdo de aprendizagem motora, e comparamos o desempenho dos alunos nos conteúdos de aprendizagem motora com a avaliação da auto-eficácia que eles fizeram. Então, vamos falar um pouquinho do primeiro. O primeiro, relacionado ao OSCE, só para quem não conhece o que é o Exame Clínico Objetivo Estrutural, esse exame é uma simulação da prática clínica do fisioterapeuta. Então, o aluno, ele passa por várias estações, que a gente chama, essas estações são simulações práticas. Então, pode ser uma simulação prática de uma anamnese, pode ser uma simulação prática de um teste de avaliação motora, enfim, aquilo que o professor quer avaliar no aluno. E ele, então, entra dentro dessa sala, dentro dessa estação, e se coloca como fisioterapeuta. Ali, ele é o fisioterapeuta. E dentro dessa sala, existem os atores que fazem o papel de acompanhantes ou de pacientes e um avaliador que fica no cantinho lá da sala, marcando um checklist que é sistematizado para avaliar aquelas habilidades do aluno durante aquela estação. E o OSCE, ele é um exame padrão ouro para avaliar habilidade clínica em estudantes da saúde. Só para o pessoal saber, tem estudos que mostram que estudantes de medicina que se saíram bem durante esses exames estruturados, objetivos e simulados, ao longo da carreira como médico, porque na Inglaterra, principalmente, se continua avaliando os médicos mesmo depois de formados, né? Eles têm um sistema para manter a credencial do médico, na qual ele é reavaliado. Sim. Então, quem tinha ido bem na graduação, nesses exames estruturados e simulados, ao longo da carreira, tinha desempenhos melhores como médico, formado já. Então, realmente, é um tipo de avaliação que é muito interessante, embora a gente ainda não aplique de forma sistemática no Brasil. Na Inglaterra é muito comum, nos Estados Unidos é muito comum. E a UFMG, como sempre, uma pioneira, né? A UFMG, que foi aí o nosso primeiro grande programa de pós-graduação na área. E a UFMG, a gente sempre se espelha, não podemos dizer que não. Ela é pioneira aí na questão da estruturação do OSCE dentro dos cursos de fisioterapia. Só para o pessoal conhecer, né? Vamos fazer uma propaganda da UFMG. Não, é... A UFMG... Eu não posso falar nada, né? Eu sei que não. Porque eu sou filha da UFMG, então... E eu sou uma entusiasta do OSCE. Então, assim, foi muito rico eu participar e ver de perto aquilo que a literatura mostra. Uma coisa é você ler na literatura e imaginar como que aquela avaliação interfere no aprendizado do aluno. Outra coisa é você estar ali vivenciando todos os dias, vendo que realmente é diferente. É uma avaliação que ela modifica o aprendizado. E o mais rico que eu acredito que o OSCE traz para o aluno, e para o professor também, é o aprendizado do treino da habilidade, né? Muitas vezes, a oportunidade de passar por vários OSCEs durante a graduação, a cada OSCE que você passa e cresce dentro dos conteúdos e das habilidades dentro da graduação, o aluno, ele olha para trás e fala, eu consegui... Não consegui fazer isso semestre passado, mas olha que bacana, esse semestre eu já consegui com mais facilidade. E aí você começa a aumentar essa auto-eficácia, porque, como a gente sabe, a auto-eficácia, ela vem também da experiência que o aluno faz, da experiência dele, da experiência que ele percebe ao longo do tempo, né? Do que ele fez, do que ele está fazendo agora de melhor. Mas, enfim, apesar de ser esse padrão ouro, o OSCE, ele traz esse estresse para o aluno, principalmente quando é no início da graduação. E o FMG, ela colocou o OSCE a partir do terceiro período e todo semestre, praticamente, o aluno realiza um OSCE, contemplando conteúdos daquele período. Érica, mais ou menos, quantas estações tem esses exames? Lá na UFMG, a gente faz com três estações. Lembrando que a UFMG não tem um laboratório de OSCE, né, Ana Maria? A gente improvisa as estações, a gente, infelizmente, não tem isso. Mas, cumpre o papel tranquilamente de avaliar e fazer essa formação com o aluno nessas habilidades. Aqui, a gente usa, porque a gente tem os corredores dos ambulatórios clínicos, e eu estou falando da gente, hoje, na faculdade de medicina, fazem o curso de medicina, se eu não estou enganada, a nutrição já faz, posso estar enganada. Mas, assim, os outros cursos da escola estão entrando também para essa modalidade de avaliação. E aí, o que a gente usa são os corredores dos nossos ambulatórios, porque eles têm uma porta que dá para um corredor onde fica a paciente, mesmo que seja simulado, né, e outro corredor interno. E aí, são várias salas. Então, a gente tem sete salas numa sequência, com o corredor onde ficam os estudantes e os professores. E aí, eles conseguem entrar na salinha e encontrar com esse ator, né, com esses atores. Às vezes, tem cuidador, às vezes, não tem. E, normalmente, aqui é feito com até sete estações. O que significa... Com a fisioterapia também? A fisioterapia ainda não está fazendo. A gente ainda vai começar. Na verdade, o nosso plano era ter começado em 2020, né, mas está tudo esperando acontecer. E aí, essas sete estações, normalmente, são divididas em a entrevista, avaliação, algum procedimento de coleta de sinais vitais. Depois, tem um outro que é um exame mais do tipo, um teste provocativo, uma medida de amplitude, como se fosse isso, né? E aí, tem uma parte que é só de explicar para o paciente o que foi observado na avaliação. Depois, vem uma outra que fala a respeito da intervenção clínica, explica para o paciente e dá também alguma coisa de educação. Então, vai passando. É como se... Cada um é um paciente diferente, então, tem complexidades diferentes, mas o estudante passa por todas aquelas habilidades clínicas que a gente imagina desenvolver até o final da graduação num ambiente que é muito próximo do que seria a prática clínica, mas que ainda é artificial, porque o estudante sabe que é simulado e a gente está lá também observando diretamente, né? Mas é muito interessante, é muito legal. É. Na UFMG, a gente utiliza um corredor, assim, também, com salas, uma do lado da outra. É o que tem, é o que a gente faz. É, o que tem, a gente faz. E o fisioterapeuta, ele tem essa habilidade de adaptação, né, Ana Maria? Então, a gente aplica isso também lá no ensino. E aí, ele passa por três estações. Então, esse estudo do OSCE, a gente avaliou o estresse, a ansiedade, relacionamos o desempenho à auto-eficácia e fizemos uma entrevista com os alunos pós-OSCE para que eles contassem para a gente o que estava significando aquela experiência para eles ali naquele momento, né? Então, foi muito rico. E o outro estudo, a gente fez relacionado ao conteúdo de aprendizagem motora. Nós aplicamos um questionário de auto-eficácia, que é um questionário validado já no Brasil, que é o PT-PML, que é o questionário de percepção de aprendizagem motora do fisioterapeuta. Avaliamos a auto-eficácia dos alunos do terceiro, décimo e primeiro período e os profissionais com mais de cinco anos de formados. E aí, as lacunas que foram encontradas nas respostas desse questionário de auto-eficácia, que avaliava conteúdos de aprendizagem motora, foram utilizados para a professora Daniela Vaz realizar um curso específico de aprendizagem motora. Dentro desse curso, ela desenvolveu um projeto, que é o projeto Aprender Fazendo, que é aquele projeto que o aluno escolhe uma habilidade motora para praticar durante dez semanas e à medida que ele vai praticando para aprender aquela habilidade motora nova que ele escolheu, ele aplica os conteúdos de aprendizagem motora ali. E ao final, então, a gente reavaliou a auto-eficácia do aluno e relacionamos a auto-eficácia com a prova objetiva de desempenho. Então, foram dois estudos fantásticos que avaliaram conteúdos diferentes, situações diferentes, mas a auto-eficácia esteve em comum aí nos dois estudos, né? O primeiro relacionado a um teste de avaliação de competências e o outro relacionado a uma intervenção educacional para o aluno aprender os conceitos de aprendizagem motora. Ô, Érica, e o que eles escolhiam para fazer de desenvolvimento de habilidade? Assim... Ana Maria, coisas mais interessantes. Assim, música, muitos escolheram... Por exemplo, já teve pessoas que já tocavam algum instrumento, mas quiseram aprender uma música mais difícil, né? Então, eles já eram... Já tinham alguma expertise naquele instrumento, mas colocaram uma meta mais alta para aprender. Outras pessoas que não tinham habilidade nenhuma na música, escolhiam música, pandeiro, violão, marabalismo, que mais? Posições de yoga, é... Ah, vários, vários... Aquarela, aquarela, caligrafia, é, diversas habilidades, diversas habilidades. E o que eu achei mais curioso é você estar estudando o controle motor, o aprendizado motor, enquanto você está desenvolvendo algo, né? Sim. Muito legal. E eles... E também, durante esse segundo estudo da aprendizagem motor, como a gente avaliava, eles tinham que preencher um formulário e, ao final da disciplina, eles apresentavam um trabalho escrito, contando da experiência deles e falando de percepções pessoais, né? Impressões pessoais sobre como que foi desenvolver aquele projeto. Nossa, eles falaram muitas coisas interessantes, como, por exemplo, que aquele projeto foi um incentivo para aprender, que eles sempre queriam aprender aquilo, mas nunca ninguém tinha motivado aquele aprendizado, eles nunca tinham tido oportunidades e aquilo foi uma oportunidade para que eles aprendessem aquela habilidade e que foi rico, inclusive, por aproveitar o conhecimento de aprendizagem motora para adquirir aquela habilidade com mais potência, se é que eu posso falar desse jeito, né? Então foi muito rico. Vocês, professores da Neuro que estão aí escutando a gente, pelo amor de Deus, não deixam de pegar essa ideia e transportar para a sua disciplina de Neurologia. Os meninos estão aprendendo como o sistema nervoso adquire habilidades motoras e fazendo coisas que tornam o ensino muito mais significativo e também enchem a vida deles de alegria, porque aprender a tocar um instrumento, fazer alguma coisa de habilidade artística, seja o lettering, seja aquarelo, a pintura, tudo isso é muito rico para a vida da gente. Que baita ideia, né? A professora Daniela não é fácil, não, viu? Ela é caprichosa. A Dani, ela investiga muito as estratégias de ensino e ela, junto com esse projeto, ela estudou um artigo de um professor, eu não vou saber falar a referência que é agora, Ana, que fez um projeto, ela procurando estudos, ela achou um autor que fez praticamente a mesma coisa, então, assim, foi ótimo porque ela entrou em contato com esse autor, eles discutiram coisas comuns do estudo, então, foi super rico também. Bacana, bacana. E agora, a gente vai contar mais um pouco a respeito do, da experiência do OSCE, né? Uhum, vamos lá. Como é que foi, porque eu sei que você participou dessa, dessa iniciativa, não só como investigadora, mas também ajudando na organização desse processo, porque a gente está falando super bem da coisa de fazer o exame objetivo, objetivo, o exame clínico objetivo estruturado, mas eu acho que muita gente não conhece, né, o trabalho que é organizar isso, organizar os alunos também, porque afinal de contas é uma avaliação nova, diferente para eles, então, pelo que eu entendi que você estava falando, os estudantes vão fazendo esse exame ao longo do curso. Hoje, tem alguma turma que fez, desde o primeiro, do terceiro semestre até se formar já, Érica? Não, eu acho que vai, talvez, se eu não me engano, vai ser esse ano, mas assim, né, por causa da pandemia, não deve ter, né, mas todo semestre, a partir do terceiro, eles fazem o OSSE, e essa logística, realmente, como você falou, Ana Maria, é uma logística que dá trabalho de fazer, então, você tem que elaborar as estações, eu fico imaginando na medicina que você falou, né, sete estações para elaborar sete estações, aqui a gente elabora três, e mesmo assim, é difícil, porque são estações que conciliam disciplinas diferentes, então, não é só uma estação elaborada por um professor daquela disciplina, por exemplo, cinesiologia, não, se o aluno está num período que tem cinesiologia, recursos em, recursos manuais, biomecânica, então, esses professores, eles se encontram e elaboram uma estação que vai contemplar esses conteúdos, então, precisa da disponibilidade dos professores em comum para elaborar a estação, e o que é elaborar uma estação? É elaborar um caso clínico onde o aluno vai se inserir naquela prática simulada, então, é contar uma história de um paciente, e ali, após aquela história, eleger qual tarefa o aluno precisa de fazer dentro daquela estação, por exemplo, investigar a queixa principal, a queixa funcional, ou orientar o paciente dentro de um exercício, ou estabelecer uma relação, estabelecer uma aliança terapêutica com aquele paciente, são tarefas, pedidas, solicitadas nessa estação, que contemplam mais de uma disciplina. Além da elaboração das estações, você também tem que elaborar o checklist, que é aquele, aquele, aquela avaliação, aquele formulário, né, de avaliação de itens, que o avaliador vai preencher se o aluno realizou ou não durante a atividade. Então, por exemplo, se você está avaliando numa estação comunicação com o paciente, você quer saber se o aluno olhou no olho do paciente durante a avaliação, se o tom de voz foi um tom de voz adequado, se ele utilizou palavras que o paciente realmente entendeu, vários itens. Então, você elabora a estação, você elabora o checklist e você tem que treinar também os atores, porque os atores são pacientes e não o FMG são atores que estudam, são estudantes de teatro, por exemplo. Então, eles não sabem se você falar, você vai ter que representar um paciente que tem AVC. o que é AVC? Eles não sabem, você tem que falar, treinar, mandar vídeo e aí você também tem que treinar o ator porque como você quer investigar alguma coisa específica de competência do aluno, o ator também durante a representação dele, ele tem que se portar de uma determinada forma. Então, tem conteúdos que o aluno, que o estudante de teatro que faz o papel de paciente, ele não pode falar enquanto o paciente, enquanto o aluno de fisioterapia, perguntar. Então, esse treino com os alunos de teatro para a simulação também é trabalhosa. Então, é um exame que, apesar de ser riquíssimo, ele tem esses detalhes que realmente tem tempo, gasta tempo. E aí, essa logística toda, a gente elaborou uma comissão de organização do OSCE lá na UFMG e aí foi super interessante porque alunos da pós-graduação participavam dessa logística. Então, eles eram avaliadores, eles tinham funções específicas, por exemplo, organizar os alunos, igual você falou, organizar os alunos antes do OSCE, dentro de uma sala, fazer o apito, né, daquele apito que é entre uma estação e a outra, porque eu esqueci de falar, cada estação tem um determinado tempo, então o aluno tem que fazer aquelas tarefas, simular aquelas tarefas e ser avaliado nas competências que o professor escolheu dentro de um determinado tempo, lá na UFMG são seis minutos. E parece pouco, gente, mas não é, viu? Eu sei que falando seis minutos dá até uma batedeira, mas não é. Seis minutos dá para fazer tranquilo porque cada estação foi programada certinho para acomodar aquilo que precisa ser visto dentro desse tempo. Então, toda essa logística ela é realizada pelos professores responsáveis pela disciplina e por essa comissão de organização do OSCE. Da última vez que eu participei, a comissão de organização do OSCE, ela já estava com bastante autonomia para chamar atores, reservar salas, para organizar toda essa logística mesmo do OSCE. E os professores ficavam, então, com a parte mais pedagógica, eu diria, que é elaborar as estações e os checklists. Nossa, é incrível, né? E é isso, Érica, depende muito de um desejo institucional. Eu percebo muito isso aqui também, porque tem que ter uma estrutura, tem que dar uma organizada nessa coisa de recolher as questões, né? Ter esse checklist. Então, se os docentes não estão envolvidos nisso por uma vontade administrativa, por exemplo, da coordenação do curso, da coordenação do centro de saúde em algumas escolas, né? A gente não consegue botar isso para funcionar de maneira adequada. E uma coisa que eu estava tentando entender, e eu acho que eu ainda não saquei, esse OSCE é um por ano para todos os estudantes ou cada ano tem o seu conjunto de três questões, de três... Estações. Estações. O OSCE lá, o FMG, é por período, né? Então, cada período o aluno participa de pelo menos um OSCE. Então, no terceiro período, por exemplo, ele vai participar do OSCE que vai relacionar conteúdos de aprendizagem motora, biomecânica. No oitavo período, ele faz outro OSCE com três estações que também vão contemplar conteúdos daquelas disciplinas que ele tem no oitavo período, por exemplo. Então, ao mesmo tempo, vocês estavam organizando três exames diferentes. Um do terceiro, um do oitavo e um do décimo período. É isso? Justamente. A comissão de organização do OSCE, ela fica responsável por organizar todos os OSCEs dos períodos do curso de fisioterapia. Uma trabalheira, né? Por isso, por isso, importante, alunos da pós-graduação, não só importante, como rico para os próprios alunos, se você for pensar que eles vão ser futuros profissionais de educação também, futuros docentes. Então, eles experimentarem elaborar o OSCE, participar da organização, avaliar o próprio estudante durante as simulações, é um aprendizado para quem está ali também organizando e avaliando esses alunos. Então, é isso mesmo que você entendeu. A comissão, ela organizava vários OSCEs simultaneamente. Tinha dia que a gente ia sábado para o FMG, porque não tinha sala durante a semana para a gente fazer o OSCE, e aí a gente ia sábado e os alunos topavam, os professores, é o que você falou, tem que ter a vontade de, tem que acreditar na avaliação primeiro, eu acho, né? E ter a vontade de participar, porque é além daquilo que a instituição oferece em termos de carga horária, então é além do trabalho, né, que você faz. Os da medicina aqui também são de sábado, né, porque aos sábados os ambulatórios de atendimento clínico, consulta, não funcionam, e só tem sábado, porque fora isso, o hospital está funcionando, segunda, sexta-feira, não teria onde fazer, é só de sábado, e aí é isso mesmo que você falou, né? O pessoal do funcionalismo público trabalhando pelo salário imaterial, porque é uma carga horária extra, né? De verdade. Mas eu acho, Érica, que tem uma coisa muito interessante nas pessoas que acabam se envolvendo nesse tipo de iniciativa, que é ter reconhecido o valor que isso tem para o ensino, né? E aí, dessa parte, eu queria que você falasse, porque eu comentei bastante no episódio anterior, a respeito da importância das avaliações formativas, do feedback, e me conta uma coisa, o OSCE de vocês, os alunos têm uma nota, ele é de decisão de progresso, o aluno tem que passar no OSCE para poder progredir no curso, ou ele é exclusivamente formativo, é parte do contexto, é para o estudante entender, entender onde é que ele está ali naquele semestre, como é que ele está indo, como é que funciona essa coisa da avaliação do OSCE aí da UFMG? Olha, o OSCE na UFMG, ele tem o valor de nota, sim, mas ele não é aquele OSCE que vai reprovar o aluno, porque o aluno faz outras atividades simultaneamente no período, junto de outras atividades avaliativas, que sim, são reprováveis, eu diria, né? então o OSCE geralmente ele é feito no meio do período ou mais para o final do período para que o aluno tenha a oportunidade de passar por ele e melhorar as habilidades que ele precisa de melhorar, então ele tem uma nota, sim, mas não é aquela nota que vai reprová-lo naquele período, a nota, eu acredito que serve, Ana, até para avaliar esse desempenho e para o próprio aluno comparar, né? Aquilo que a gente estava conversando, porque tem habilidades nos estudantes de fisioterapia que são avaliadas continuamente, por exemplo, a comunicação com o paciente, a comunicação com o paciente ela é avaliada lá no terceiro período e é avaliada também no décimo período, não só com o paciente, mas com gestores, tem OSCE do décimo período que o aluno de fisioterapia ele tem que discutir com profissionais da equipe sobre algum caso do paciente. Ali ele está sendo avaliado também em relação a sua comunicação eficiente com o gestor ou com o colega de equipe, então ele percebe através de uma nota representativa que ele cresceu durante o curso, mas aquela nota não vai reprová-lo. A ideia não é essa, né? Então o OSCE lá é mais formativo, né? O OSCE é mais formativo, é você treinar o aluno, dar oportunidade ao aluno de aplicar aquele conhecimento teórico dentro de uma atividade prática, porque é, mesmo sendo simulada, é uma atividade prática e tem alunos que nunca passaram por nenhuma visita dentro de um hospital, dentro de um posto de saúde ou de uma clínica, então o OSCE é a oportunidade real dele se interagir enquanto fisioterapeuta, né? Eu sinto muito também, assim, Érica, quando a gente está falando das avaliações formativas, né? Que é preciso ainda criar uma cultura entre professores e estudantes. Muitos estudantes acabam não se sentindo tão motivados a se engajar numa avaliação formativa pura, né? Na essência dela, que é uma avaliação sem nota. tem muito estudante que não se engaja nisso porque não vê valor na atividade. Entre estudar para a prova do outro professor que vai dar uma prova que vale nota e fazer um exercício para entregar na disciplina, por exemplo, na minha, né? Eu concorro com... Meu semestre é cruel, né? A cinesiologia concorrendo com fisiologia, com imuno, com parasito e esses professores costumam dar mais provas e provas que valem nota, provas... Avaliações que são somativas. Então, quando eu peço algumas avaliações para os meus estudantes que não valem nota, a avaliação, né? É a cauda que balança o cachorro. Os estudantes acabam mobilizando mais o tempo à disposição deles em prol das avaliações que vão receber uma nota que decidem o progresso dele dentro daquela unidade de ensino. Então, acontece muito aqui também e aí, às vezes, a gente acaba até usando essa estratégia de atribuir alguma nota para um exame feito esse que poderia ser puramente formativo para criar uma cultura para o estudante valorizar, para os professores também verem um valor naquela... Uma trabalheira desse tamanho eu nem posso dar uma nota para o estudante. A gente sabe que tem isso, mas é uma cultura mesmo a ser desenvolvida e eu acho bacana você falar isso de maneira tão sincera e dizer, olha, no fim, acaba que não é a nota que mais pesa no cúmpito daquela disciplina, daquela avaliação total, mas a gente consegue fazer. Isso é incrível porque tem a coisa de ser difícil de ser trabalhoso para os professores, tem a coisa dos estudantes se adequarem também a essa forma de avaliação e se a gente não começa nunca sai do papel, tem isso. E tem uma coisa interessante que eu queria deixar registrado aqui, quando eu estava fazendo o estudo, logo depois que vocês foram fazer aquela oficina lá no FMG, eu fiquei super empolgada depois daquela oficina e eu lembro, não sei se foi você ou se foi a outra professora que estava na oficina, A professora Maria Paula da T.O. estava comigo. Sim, sim, a professora Maria Paula, justamente. Eu lembro que uma de vocês duas falou uma frase que mexeu comigo sobre as publicações que a gente fica muito preocupado em publicar aquilo que é quantitativo, aquilo que é de conteúdo de disciplina de fisioterapia, mas a gente precisa de começar a registrar as histórias por trás da fisioterapia. Entrevistas, a história de como que as coisas acontecem dentro da universidade e aquilo me motivou e eu fiz uma entrevista com a professora Fabiane sobre o OSSE, de como que o OSSE começou na UFMG e uma questão que ela colocou que foi muito importante foi justamente isso, a gratificação, mesmo não sendo horas trabalhadas quando você vai elaborar um OSSE, a gratificação que o professor fica e a felicidade que ele fica vendo o aluno e a progressão do aluno durante os anos e como que ele entra no OSSE e como que ele sai depois do OSSE, isso já apaga tudo, né? quando você acredita e quando você realmente está envolvido com aquela avaliação formativa. Eu fico arrepiada. Não, e ela falou uma coisa riquíssima na Maria que foi o seguinte, ela falou, Érica, o OSSE, ele é um aprendizado não só para o estudante, mas para o professor, por quê? Porque o OSSE mostra onde que o professor está errando ao ensinar ou ao discutir alguma coisa. Porque se o aluno chega ali e o ator fala assim, como lá na UFMG o ator também dá o feedback para o aluno, se o ator diz para o aluno, Ah, você não me avaliou, você não olhou para mim ou você fez esse exame e eu não senti firmeza, isso diz respeito a que o professor precisa de trabalhar um pouco mais com aquele aluno. Se o aluno não soube fazer aquele exame e vários não souberam, por exemplo, diz para o professor que ele está precisando de melhorar um pouco aquela didática ou ele tem que trabalhar aquele conteúdo de forma diferente. Então, traz também para o professor uma riqueza que é olhar de fora aquilo que ele trabalhou durante o semestre. Eu acho que é contemplar todo o trabalho do professor que ele teve em termos de conteúdo, de discussões com os alunos, de um outro foco como a outra lente. e quando essa outra lente ela é mostrada, o professor também avalia aquilo que foi trabalhado com o aluno durante o semestre. Então, é rico para todas as partes, não só para os alunos quanto para os professores. É engraçado, eu quero falar várias coisas agora, peraí. Primeiro, eu quero contar para o pessoal porque que oficina é essa? O Centro de Desenvolvimento Docente aqui da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, a gente fez uma aplicação para um grant no National Board of Medical Examinators nos Estados Unidos, eu acho que é isso, e nós ganhamos esse grant e a proposta era trabalhar aspectos de avaliação programática do estudante dentro de cursos da saúde. E nesse grant que a gente ganhou, esse projeto que a gente ganhou, a gente acabou envolvido, no início eram sete instituições de ensino e da fisioterapia eu fui convidada para convidar pessoas para fazer parte e a gente convidou a UFMG e a UFSCar. Então, tinha três cursos da fisioterapia logo no início dessa proposta e foi feito algumas oficinas em Ribeirão Preto para representantes de cada uma dessas instituições virem até aqui fazer uma formação com a gente e depois nós saímos peregrinando pelo país nas mais de sete instituições de ensino que participaram e eu pude participar tanto da oficina local da UFMG quanto da oficina local na UFSCar. E eu fiquei muito bem impressionada mesmo de ver quantos cursos da UFMG e da UFSCar já estavam com estruturas de desenvolvimento docente, com iniciativas de avaliação e de ensino mais, vamos dizer assim, inovadoras mas novas mesmo no sentido de ter coisas que estão acontecendo fora do país acontecendo dentro do Brasil e que a gente que fica aqui não sabe se a gente não sai da nossa toquinha a gente acaba não sabendo e quando eu cheguei na UFMG e comecei a ver tudo que a Fabiane fazia que a Daniela fazia e conhecer os professores de lá também fiquei super impressionada e a fala que você trouxe é realmente da professora Maria Paula que é professora da terapia ocupacional aqui e a professora Maria Paula ela realmente vem dedicando bastante do esforço dela de pesquisa às questões de ensino também ela é uma entusiasta da pesquisa relativa ao ensino hoje é a nossa presidente da SESEC que é a comissão de extensão é a primeira mulher dos novos cursos da faculdade de medicina que ocupa um cargo dentro da estrutura da unidade aqui que é um cargo importante é uma comissão inteira na mão de um curso que não é da MED então a gente tem o maior orgulho dela e foi uma experiência muito gostosa estava Maria Paula professor Valdes professor Marcos Borges e eu nessa oficina a gente foi super bem recebido a gente não esquece tanto que a gente comeu tanto que a gente se divertiu também que foram dias muito bons mesmo aí na UFMG e a gente fica feliz de ter deixado essa mensagem de alguma forma para vocês nossa muito legal muito bom foi muito legal e outra coisa Ana Maria que quando você falou da oficina eu lembrei de uma outra professora também muito importante que é a professora Eliane Gontijo que começou o Ossi lá na faculdade de medicina e eu tive a oportunidade de participar de um Ossi junto com a professora Eliane Gontijo que envolveu vários cursos da área da saúde envolveu a farmácia a nutrição a fisioterapia até vários e é o que você acabou de colocar o Ossi ele consegue agregar várias habilidades comuns dos estudantes de fisioterapia eu lembro que esse Ossi os estudantes foram voluntários posso até estar enganada mas eles não foram avaliados em nenhuma disciplina foi um projeto piloto e foi tão interessante que agora na época da EAD essa época remota que a gente está vivendo na pandemia os professores da medicina eles continuaram fazendo o Ossi de forma virtual só que com outro nome levando principalmente a avaliação de competências do profissionalismo então ética responsabilidade trabalho em equipe é um trabalho muito bacana que eles têm desenvolvido também é e é multiprofissional é uma iniciativa assim bem bem nova mesmo no Brasil eu acredito que é uma das poucas se é que não é a única e acho fiquei feliz de saber que eles continuaram no virtual que bacana que legal bom saber que as coisas não param né sim muito bom muito bom saber eu quero falar de várias coisas ainda mas vamos só comentar a parte mais específica da coisa da da auto eficácia e da ansiedade do estudante nesses exames porque as pessoas podem pensar e principalmente os estudantes que estão nos ouvindo né podem pensar que é um fardo extra e a gente estava falando a respeito de como os professores aproveitam esse exame a gente aproveita os teóricos também né Erika quando a gente tem uma questão na prova teórica que a gente vê que muita gente errou a gente fala assim puxa vida como é que será que eu como é que será que eu posso melhorar isso esse conteúdo que claramente o estudante não pegou e isso acontece para o professor nesses exames simulados também mas e para o estudante o que você achou porque eu sei que você também conviveu muito com esses estudantes durante esse processo como é que foi para eles ir progredindo tendo a experiência assim mesmo fora da coisa do estudo que histórias você viu como é que foi isso Olha se eu for fazer uma comparação dos estudantes do terceiro período que fizeram o OSCE pela primeira vez no início do semestre e depois ao final do semestre eu já vejo diferenças assim fantásticas de pessoas de alunos que ficaram muito estressados no primeiro OSCE porque era o primeiro contato com aquele tipo de avaliação e depois na segunda avaliação já saíram da sala completamente diferentes a própria espera do OSCE quando você coloca os alunos todos dentro de uma sala e eles vão sendo chamados para participar no primeiro OSCE principalmente dos períodos mais iniciantes os alunos ficam muito estressados eles ficam sem saber o que eles fazem e já nos períodos mais avançados eles levam baralho eles levam violão aí eles vão cantando vão jogando baralho você vê que é uma disposição mais relaxada porque eles conhecem o tipo de avaliação que eles vão participar eles já treinaram em outros OSCE algumas habilidades e eles entendem que para eles aquele momento é importante né eles não sabem o que que vai estar ali dentro daquela estação mas eles sabem como que aquela estação vai modificar o aprendizado deles então nos relatos que os alunos falam em relação ao OSCE eu pude escutar por exemplo alunos que falavam ah da primeira é igual quando a gente vai tirar a carteira de motorista primeira vez a gente fica todo nervoso porque a gente não sabe aí da segunda terceira você já vai você já sabe como é que é e aí você fica mais relaxado apesar de ser também um teste você sabe que você vai passar por um teste mas você sabe como que o teste acontece então você já vai mais relaxado é outra coisa que eles falam muito é a respeito da comunicação alguns alunos falam que falaram que por exemplo ao chegar a comunicar com o paciente tinha momentos da entrevista que eles ficavam calados ficava aquele silêncio eles não sabiam como interagir com aquele paciente e aí aquele silêncio incomodava né tipo assim o que eu vou perguntar agora gente e aí depois nos próximos ossos isso já não acontecia mais então são vários relatos que a gente percebeu dos alunos de como eles progrediram durante esses ossos e os próprios atores também percebem isso os atores muitas vezes eles só de eles às vezes eles nem sabem que aluno que é propriamente aquele período mas pelo desempenho do aluno eles falam ah esses alunos são mais iniciantes né ah não esses alunos são mais mais pro final do curso de fisioterapia porque eles também conseguem visualizar essa progressão esse crescimento do aluno nas habilidades que são avaliadas durante o osse incrível né então os alunos eles crescem muito durante os treinamentos né eu não é só avaliação é um treinamento mesmo que eles passam pelo osse e eles conseguem enxergar Ana Maria o que é mais interessante é que eles conseguem enxergar aquilo que eles erraram entre aspas num osse passado e eles percebem que eles conseguiram melhorar aquela habilidade nesse osse novo que eles estão fazendo então eles olham por exemplo ao osse passado eu tive dificuldade de tocar no paciente eu tive dificuldade de anotar e escutar ao mesmo tempo o paciente eu não soube fazer isso ou eu escutava ou eu anotava eu não sabia fazer as duas coisas e já nesse osse eu já consegui olhar para o paciente e anotar mas dar atenção ao paciente ao mesmo tempo então eles mesmos se autoavaliam eles percebem o crescimento deles então isso também é muito interessante é curioso porque a maior parte dos cursos de fisioterapia hoje o que acontece são provas práticas extremamente técnicas dentro das unidades do tipo recursos modalidades terapia manual então o estudante entra lá para fazer uma prática e ele te mostra uma técnica que ele está fazendo num colega ou então quando a gente está nas disciplinas clínicas feito fisio aplicada às vezes tem lá um caso clínico e tem um colega simulando também então são situações extremamente artificiais na qual a gente mais valoriza a questão do ensino perdão das habilidades procedimentais saber fazer um procedimento quando a gente vai para a OSCE a gente ainda está numa situação artificial mas agora outras habilidades começam a ser observadas então tem sim a questão do raciocínio baseado nos aspectos cognitivos para tomar uma decisão para fazer uma sequência de perguntas tem sim a parte procedimental dependendo da estação ela foi inclusive programada para o estudante fazer um procedimento no paciente simulado mas tem a coisa da avaliação do ser e estar fisioterapeuta dentro do ambiente ainda simulado mas de interação de comunicação de ética de acompanhamento do que está se passando com aquele com aquele ator e eu participei é que eu tive a oportunidade quando eu estava na universidade de Washington eu fui incorporada ao corpo docente eu dava aula e participava do OSCE e lá eles fazem um esquema que no começo é entre estudantes e depois evolui para o paciente simulado e eu participei de todos eles eu consegui assistir pelo menos um de cada ano do curso e hoje eu faço uma coisa muito parecida dentro da disciplina de cinésio dessa simulação entre colegas ainda não é um OSCE é uma simulação entre colegas mas ela é toda estruturada tem ficha de avaliação e eu crio dentro da disciplina um progresso e eu estou falando isso porque alguns professores nesse momento que estiverem escutando a gente pode falar assim mas eu não consigo fazer isso na minha instituição tudo bem você tem a oportunidade de por exemplo estruturar melhor a sua prova prática dentro da sua própria disciplina e quem precisar pode fazer contato comigo eu tenho a ficha eu mostro eu ensino como é que faz mas a minha prova prática de cinesiologia ela tem habilidades de comunicação se apresentar pedir consentimento eu avalio a hora que o estudante reporta o achado para o colega se ele usa linguagem técnico ou leiga então o estudante vai aprendendo a fazer isso dentro da disciplina de cinésio nas cinco são quatro provas teóricas quatro provas práticas de cinésio que eu faço na cinesiologia e o estudante vai a primeira prova por exemplo Érica eles sabem 24 horas antes o que técnico vai ter que ser mostrado o que procedimento vai ter que ser mostrado porque eu quero que ele esteja atento ao deslocamento do paciente se ele dá ou não assistência para o paciente subir na maca se tira o tênis do paciente se pede consentimento se lava a mão antes de começar o procedimento então eles vão evoluindo dentro da disciplina até que na última prova prática da cinésio eles saem da parte prática e vão fazer documentação escrita então dentro da própria unidade de ensino naquilo que eu consigo fazer que está no meu domínio eu fiz uma estruturação das avaliações práticas para ir desenvolvendo para além das habilidades procedimentais porque o estudante também vai aprendendo a se tornar fisioterapeuta mas no OSCE isso é próprio e nessa oportunidade que eu tive nos Estados Unidos de participar com um paciente simulado foi muito engraçado porque a menina avaliou uma senhora era uma atriz mais velha e ela usou umas palavras como se fosse uma linguagem infantil sabe e a paciente ficou muito brava a atriz não gostou ela realmente ficou incomodada aquela coisa a gente tem isso um pouco às vezes vai falar com um idoso a senhorinha e a atriz catou ela para o pescoço porque ela acaba o procedimento catou pelo pescoço é modo de falar gente ela apontou isso como algo que não era bacana de ser feito que ela não ficou confortável e a menina foi avaliada por mim que estava observando por um outro colega que era nativo porque eles não me deixavam fazer sozinha faz sentido as palavras a coisa cultural eu não teria como avaliar então estava eu e mais um professor e a atriz então acaba o exame e ela recebe feedback de nós três e a atriz falou olha pode ser até que tem algum idoso que não se incomode mas eu não gosto que fale desse jeito comigo e é muito rico para refletir a prática e é muito curioso porque a gente fala assim a gente forma um estudante a gente forma um profissional o perfil profissional é crítico e reflexivo e em que momentos efetivamente a gente chama o estudante a refletir e esse exame é um exame perfeito para isso essa aplicação eu lembro de eu lembro você está contando esse caso eu lembro de uma estação isso já com períodos mais avançados no curso de fisioterapia como eu disse à medida que os períodos vão avançando as habilidades de trabalho em equipe também são avaliadas então eu lembro de uma estação que eu fui nessa estação eu fui não é coadjuvante que a gente fala gente tem o ator principal e tem o figurante eu fui uma figurante que eu era uma médica da equipe que estava fazendo uma evolução de um paciente e o aluno de fisioterapia queria discutir um caso que ele estava atendendo e ele precisava de chamar essa médica e o meu papel era não ir eu estava evoluindo o meu caso e eu não estava afim de ir ali naquele momento olhar paciente nenhum com fisioterapeuta que era justamente para avaliar como que o fisioterapeuta como que o aluno iria se portar se portar porque isso acontece na prática né Ana Maria não é toda vez que você vai chamar um profissional que ele fala tá bom vamos lá agora junto e aí foi muito engraçado porque essa aluna ela ficou tão revoltada e ela começou a discutir com a médica e explicar a importância do trabalho em equipe que era um absurdo que ela ia falar para o gerente que eu não estava disposta então assim são questões que depois você tem que refletir é o que você falou você começa a refletir como que a gente tem que trabalhar essas outras habilidades e é claro cada um é um por mais que a gente trabalhe habilidades de relacionamento tem as questões da personalidade do modo da pessoa da atitude né que ela vai se portar em relação a várias várias vários acontecimentos ali mas são 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 situações que marcam a gente nossa que ideia e tem essa riqueza né que a gente não pode deixar de mencionar se você está ouvindo a gente e é coordenador ou se você vai mandar esse podcast para o seu coordenador coordenadores de curso considerem algo nesse sentido porque tem uma riqueza do ponto de vista do aprimoramento do professor e da do ganho que os estudantes reconhecem nessa avaliação que é muito muito interessante mesmo e aí Érica a gente está indo meio para o final a gente está conversando tem um tempo bom já eu queria aproveitar essa oportunidade para eu sei que o assunto é outro né mas enfim vamos emendar porque não é sempre que a gente consegue se encontrar e conversar e gravar você participou também de uma iniciativa de extensão o ADS né que acabou virando aí um artigo para o volume especial da revista medicina que vai sair daqui uns dias e que a gente está falando das experiências durante o período de ensino remoto emergencial na pandemia e a UFMG tinha os grupos de professores se apoiando em atividades de ensino e tinha grupos de estudantes também fazendo atividades de extensão juntos quando veio a pandemia isso tudo mudou e vocês se organizaram para fazer algumas coisas remotamente eu participei de uma dessas iniciativas fiz uma live com você falando justamente de avaliação do estudante no ensino remoto eu queria que você contasse para o pessoal um pouco como é que foi isso como é que foi essa experiência do ADS e o que que é o ADS né bom o ADS ele é o aprimoramento docente no ensino ele acontece lá na escola de fisioterapia ele é coordenado pela professora Fabiane Ribeiro e a professora Daniela Vaz e é isso que você acabou de falar são é uma iniciativa de professores que vão compartilhar de experiências para que esse aprimoramento docente aconteça então ele acontece de qual forma as professoras chamam outros professores ou não da área de saúde ou de outras áreas para trabalhar discutir compartilhar experiências que possam agregar aos professores metodologias de ensino e aprendizagem para os alunos então é abordado por exemplo já foi abordado por exemplo comunicação não violenta aprendizagem baseada em equipes aprendizagem por pares são assuntos diversos que vão agregar no docente um conhecimento que pode ampliar a capacidade dele de trabalhar com os alunos aqueles conteúdos que ele trabalha na pandemia como esses encontros eram feitos de forma presencial a gente pensou como que a gente vai continuar principalmente porque era um momento que todo mundo estava se auto ajudando um compartilhando com outras experiências e aí a gente fez então algumas lives pelo Instagram falamos sobre você foi a nossa primeira convidada foi a que abriu as lives do AD falamos então sobre avaliação falamos sobre a própria evolução da educação na fisioterapia propriamente dita falamos sobre a importância do teatro na fisioterapia então foi um professor de teatro que trabalha dentro de uma disciplina da fisioterapia falar pra gente da experiência dele com os alunos falamos sobre vários assuntos e é muito interessante porque não só pessoas de referência da educação de áreas do ensino ou outras áreas participam mas também alunos da pós-graduação lá da fisioterapia ou de outras áreas então é um momento também de crescimento de metodologias de didáticas que são tão importantes para aqueles alunos que querem seguir a carreira docente né Ana Maria e é um momento que muitas vezes a gente tem oportunidade dentro da própria escola não precisa de sair fazer um curso com toda a agenda que todo mundo tem muito cheia cheia de compromissos ali a gente consegue ver até quais as dificuldades que os professores estão tendo em alguma área e a partir daquela demanda convidar pessoas que possam ajudar a trabalhar aquela dificuldade de uma forma mais efetiva então foi uma experiência muito rica para mim enquanto aluna do programa de pós-graduação e também depois enquanto entrevistadora das pessoas que foram convidadas foi super rico foi um momento assim muito proveitoso para o meu aprendizado e também o que foi que foram 啊 prática e aí da nossa Legenda Adriana Zanotto 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 Imagina, Maria, um prazer estar aqui falando sobre ensino e aprendizagem E a mensagem que eu quero dizer é que trabalhem a auto eficácia dos seus estudantes A gente sabe que o conteúdo teórico é importante, o treino da habilidade é importante Mas se o aluno não acredita que ele não vai se motivar, não vai se motivar, não vai empenhar, não vai buscar, não vai perseverar e ele vai desistir no meio do caminho Então é importante o professor trabalhar conteúdo, trabalhar a habilidade e fomentar a auto eficácia dos estudantes É a mensagem que eu quero deixar aqui pra gente, é a mensagem que eu quero deixar aqui pra vocês que nos escutam Escuta de vocês, se você acha que esse conteúdo é legal, vale a pena chegar aí na mão de algum professor ou de algum colega Não deixa de encaminhar Muito obrigada, obrigada de novo Erika Um beijo pra todo mundo e tchau E aí E aí E aí E aí Obrigado.